Lembro-me que íamos buscar carameles, e íamos buscar carameles, os malhões e os vidas estão muito ligados com a música popular que nos ensinados bem-golas também, fonte-lora. Por onde vais toda a lampeira, morena de olhos de abenços, por onde vais toda a lampeira, oh, malhão, malhão, por onde vais toda a lampeira, chamaste o meu amor de ninguém, isto é o meu. Oh, malhão triste, malhão, oh, malhão triste, malhão, oh, malhão triste, malhão. Eu por ti suspiro, eu por ti não vou respirar jamais, eu por ti suspiro, eu por ti não vou respirar jamais, eu por ti não vou respirar jamais, oh, malhão triste, coitado, quem me leva ver-te aqui, quem me leva ver-te aqui, oh, malhão triste, malhão triste, passar com a minha vida, contigo ao pé de mim, contigo ao pé de mim, oh, malhão triste, malhão triste, malhão triste, malhão triste. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL